Vou botar e tratar nessa carne. Nosso filho vem pra cá hoje. Ele gosta de uma sopa, aí a gente vai fazer sopa pra comer junto com a nossa filha. Nós vamos comprar umas coisinhas ainda ali pra gente botar na sopa. Enquanto ele vai comprar, eu tô aqui já limpando a carne pra escaldar, dar uma fervurinha nela, pra ficar molinha e depois eu vou botar no resto dos ingredientes. Mas enquanto isso, né, tamo registrando pra vocês aqui o que a Cajê tá fazendo por aqui hoje. Já arrumei a casa, lavei roupa, mesmo no improviso, mas já tá ali estendida quase enxuta a roupa, lavei prato, limpei fogão e tô por aqui agora tratando essa carne pra fazer uma sopa deliciosa. Pra saborear junto com o nosso filho, cada um de vocês, tá aí do outro lado. Conforme a gente for fazendo por aqui, a gente vai mostrando a vocês. É isso aí, pessoal. Uma boa tarde aí, né, que deslumina a vida de todos vocês aí, dos nossos inscritos, seguidores, parentes, amigos, vizinhos. E tamo por aqui, né, meu anjo? É sim. É a nossa rotina agora. A gente vamos fazendo o que der pra fazer e vamos mostrando o que a gente tá fazendo, né, meu anjo? É sim, pessoal. Como disseram, pode ser fritando o ovo, mas querem ver a gente todo dia fazendo alguma coisa, mesmo, por mais simples que seja a nossa rotina. Mostrei pra vocês, né? Fui, mas minha esposa de manhã fizemos umas comprinhas, já tá tudo arrumado aí umas coisinhas. Tá aqui, pessoal. Vamos fazer essas comprinhas. Nossa rotina é essa por aqui, né? É isso aí, pessoal. Aí a gente foi comprar verdura, mas lá tá muito caras as verduras. Aí então eu vou ficar aqui limpando essa carne e ele vai comprar umas verduras já em outro lugar que mais encontra. É verdade. Enquanto isso eu fico em casa cuidando aqui dessa carne, a gente anda e quando ele chegar a gente faz o restante e vai mostrando a vocês. É isso aí, pessoal. Graças a Deus. Olha, pessoal, terminei já de limpar a carne, né? Como vocês podem ver. É pra botar essa carne todinha, pessoal. Vai ser um dia pra fazer a sopa, só pra nós. Então essa partezinha aqui, fiz uns bifezinhos, já dá pra gente comer com uma macaxeira, um cuscuz, outra hora aqui. E aquela parte ali, os pedaços de carne, com a parte de carne com osso também, vai ser pra fazer a sopa. Meu esposo ainda não voltou, foi lá comprar as verduras e eu vou dar uma escaldada aqui nessa carne pra fazer a sopa. E eu cortei umas verduras que eu ainda tenho aqui e quando ele chegar eu completo com as que ele vai trazer. E dentro do porcinho, o que eu for fazendo aqui eu vou mostrando a vocês, né? Hoje vai ser uma sopa deliciosa pra saborear junto com vocês e o nosso filho que vem pra cá hoje, que amanhã afoga dele. No horário que ele larga lá do serviço, minha esposa vai buscar ele lá de novo pra ficar com a gente por aqui. E é isso aí, pessoal. Conforme for fazendo por aqui, eu vou mostrando a vocês. Olha, pessoal, a carne já tá aqui no fogo, já começou a dar uma frigorinha, porque essas carnes mesmo lá no vrido, guardadinha no freezer, é bom a gente dar uma frigorinha, porque se tiver alguma coisa escaldando, né, já sai um pouco das coisas. E mesmo pra bife também, nessa outra panela aqui que eu separei uns pedacinhos, eu gosto de dar uma frigorinha um pouco nela assim, tempero, com alho, tempero, ou com cebolinha, cebola de cabeça ralada mesmo, só com o alho e o sal já fica gostoso. A gosto, né? Ficou uma delícia. Vou passar uma aguinha aqui depois que eu tirar aqui. tempero, tempero e guardo. Quando for na hora de fritar, já tá temperadinho. Vai ficar mais prático. Porque quando é um bicho que a gente... Que é ele mal passado, não precisa fazer isso. Lava bem lavado e guarda temperadinho. Mas como eu não quero ele mal passado, quero bem frito, aí eu tô fazendo isso. E aqui é a carne da sopa, gente. Que eu tô escaldando. Pra depois botar os temperos e cozinhar ela. Pra depois colocar o restante das outras verduras. Refogos do tempero, o alho. Depois dá uma mexidinha na carne, depois de lavadinha. E bota pra cozinhar com um pouco de água. E o restante das verduras. Igual você faz aí, né? Quem faz sopa sabe como é. E quem não sabe, pessoal. Não tem muito o que fazer, não. Compra a carne e corta assim que nem eu. Cortei. Agora tem que tirar todas as peles. Deixar bem limpinha. Tanto ela parte murchiça. Quem não gosta de sopa. Bota os pedaços que tem osso. Bota só a parte murchiça. Corte em cubinhos. Vai depender do tamanho que você quer. Ou pedaços grandes mesmo. Que fique grande demais. Bota pra ferver um pouco. Aí depois lava bem lavadinho. Bota pra cozinhar mais ou menos uns meio litro de água. Porque vai botar o macarrão, né? As verduras pra depois que finalizar. Fica tudo cozinhadinho. O macarrão aí já vai ficar a quantidade de caldo certa aqui. E tô aqui nessa parte escaldando. Meu esposo ainda não chegou com as verduras. Enquanto isso, tô aqui cuidando. Quando ele chegar, eu dou continuidade aqui. E vou mostrando a vocês. Pronto, pessoal. Os bifes já tá aqui temperados, né? Os pedaços que eu disse a vocês que eu reservei. Pra fritar eles depois. E a parte da carne que eu vou fazer. A sopa já tá aqui no fogo, vai vendo? Já deu uma refogada no alho. No tempero, colorau. E mexido, tem a carne dentro. Coloquei essa quantidade de água que tá aqui, vai vendo? Esse é o Chico que já acabou de chegar, gente. Com as coisas que eu mandei ele comprar. Pra gente colocar na sopa. Aqui, mamãe. A maçã que você mandou pra comprar, pra botar na sopa. Maçã? Hum. Ai, eu achei gracioso. A uva. Tá. Aqui a uva. Mudou. Eu vou botar a uva na sopa e maçã. Você não disse que era comprar maçã, comprar uva. Da verde ou... Eles tragam da uva preta. Não é que a senhora sei não. Como é seu Chico? Cadê? Ou você vai voltar de novo. Ele quer fazer graça, gente. Manda ele comprar as verduras que faltavam pra fazer a sopa. Eles tragam a uva preta e tragam a maçã. Não é que eles trouxeram mesmo uva e maçã? Diga. Eles tragam a banana também. Tá aqui. Eu vou fazer uma salada de fruta na sopa. Bom, tu não mandou. E cadê as verduras que eu disse? Aqui, irmão. Ah, sim. Pois é, pessoal. Ele chegou agora, eu vou... Ai, pessoal, eu brincando. Tá aqui. Eu vou cuidar aqui pra fazer uma sopa deliciosa o nosso filho. Saborear junto com a gente, né? E vocês também estão convidados pra provar dessa sopa deliciosa junto com a gente hoje, né, Marge? É isso aí, pessoal. Estão convidados pra vir... E você comprou o pão, seu Chico? Fechado a padaria. Hoje? Hoje. Mas quer cedo ainda, né, mãe? Ah, sim. Tá certo. Enquanto eu preparo a sopa, seu Chico depois vai comprar o pão. É verdade. Quando a gente vem com o Emerson, já vem com o pão. Justamente. É isso aí, pessoal. Eu vou cuidar aqui e depois a gente continua mostrando. É verdade. Pronto, pessoal. A carne já ficou cozinhada aqui. Agora eu vou botar o caldo de feijão que eu passei no liquidificador. Passei na peneira. Aí tá aqui essa quantidade já. O caldo de feijão passado na peneira que eu vou botar aqui. Aí eu vou deixar um, dar uma ferrurinha pra depois tomar o carvão. É uma sopa simples de fazer, mas botando cheiro verde, corta miudinho, dá uma refogada com um pouco de óleo. E depois vem com a carne, mistura. Aí bota meio litro de água, deixa cozinhar uns 10 minutos na pressão. Depois vai botando o restante das verduras, deixa cozinhar de novo. Aí por último vem com o caldo de feijão. E finalizando com o macarrão, quando ficar molinha, a sopa já vai ficar pronta. E é só saborear essa delícia. E tá aqui pessoal. E depois, quando estiver pronta, a gente volta mostrando a vocês o resultado dessa sopa deliciosa. É verdade pessoal. É uma delícia mesmo. Se o Chico tá em Itarau, que ela cozinha, fica de noite pra gente deliciar. O Emerson gosta muito de ter uma sopa assim, né? E da outra vez que ele veio, ele pensou que era sopa, mas não foi sopa. E hoje eu tô preparando essa surpresa pra ele. Ele nem sabe que eu tô fazendo sopa hoje. Mas é bom, né? Quando o nosso filho chegar, se sentir em casa, como sempre quando ele chega. Não é porque ele não tem o quarto dele que ele não se sente à vontade aqui com a gente. Graças a Deus, independente de ter quarto ou não ter quarto, ele se sente bem quando tá aqui, dia de folga dele com a gente. É verdade. Então tá aqui essa maravilha de sopa. Vou tampar aqui pra pegar um pouco de pressão de novo. E depois que der uma fervurinha aqui, eu boto o macarrão, é rápido. Uns cinco minutinhos, já vai ficar pronta. O macarrão vai amolecer e a sopa já vai ficar pronta pra gente se encerrar. E cada um de vocês são convidados, né, meu anjo? É sim. Pra vir se deliciar dessa sopa maravilhosa, feita com bastante amor, carinho, dedicação. E o carinho do nosso Deus lindo e maravilhoso também, estar aqui presente. A presença do Espírito Santo. E também eu tenho toda certeza que ele tá na casa de cada um aí, de vocês aí. Levando paz, saúde e felicidade pra todos vocês. Né, meu anjo? É sim, pessoal. Espero que vocês gostem da nossa rotina hoje por aqui. É essa. Pois é, pessoal. Pronto, pessoal. A sopa já ficou pronta. Meu anjo pode se aproximar pra mostrar essa delícia. Tá aqui na panela, como vocês podem ver, tá finalizada já. Vamos buscar nosso filho pra ele saborear junto essa delícia com a gente. Cada um de vocês tá aí do outro lado. E nosso filho vai gostar, né, meu anjo, dessa surpresa. Oxe, uma delícia. A gente passa na padaria e atrai o pão, né, meu anjo? É sim. Ele uma sopa, viu? Ele gosta demais de sopa. Eu também gosto. Tá uma maravilha, gente. E tem pessoas que gostam de sopa com caldo de feijão, que nem eu fiz. Aqui tá o caldo de feijão. Passa no liquidificador, peneira e bota aqui. Aí passei na peneira, né, pra não ficar com aquelas coisinhas do feijão. E tá aqui essa maravilha. E quem não gosta de feijão, faz só com as verduras e a carne e bota o macarrão. Fica uma delícia também. E essa daqui, botei o feijão. Como o nosso filho gosta com feijão, ficou muito saborosa e ficou muito bonita. Ele gosta com feijão, gosta sem feijão, né, amor? É. Mas tem algo que a gente gosta mais do que o outro, né? Pois é, pessoal. E cada um de vocês tá convidado pra vir se deliciar dessa sopa mais chique, dona Quitera. E eu sei que a Quitera tem algo pra falar, que eu vi a boquinha dela mexendo. É assim, né, que é muito bom. Nosso filho, o dia que ele pode vir, tá com a gente, né? E eu preparei essa surpresa maravilhosa pra nosso filho, uma sopa que ele gosta muito. E espero que ele goste quando ele chegar dessa surpresa, né? Foi com amor e carinho que mamãe preparou pra ele. E cada um de vocês que tá aí do outro lado também se sinto muito bom. Pois é, pessoal. E quem sabe um dia a gente tá mostrando outro conteúdo diferente, né, meu anjo? É sim. Tá na vontade desse Deus lindo, né? No querer dele, né? Por enquanto, a nossa rotina, gente, é essa por aqui agora. Espero que cada um de vocês que tem acompanhado a gente, né? Que gostem. Mas eu creio que cada um de vocês que são nossos inscritos reconhecem, né? Onde o seu chico tá morando agora, não dá pra fazer conteúdo de lavoura. Mas logo, logo, Deus vai mostrar algo diferente pra gente, né, meu anjo? É sim. Mas só ele dando saúde pra gente, felicidade. Pra eu, minha esposa, meu filho e pra cada um de vocês aí no outro lado. Eu já fico muito feliz em saber que cada um de vocês no outro lado tem amor, tem carinho, tem paz, tem sossego, tem felicidade, tem saúde, tem o pão de cada dia. Tem esse Deus lindo e maravilhoso na casa de cada um de vocês. Eu já me sinto muito feliz porque eu só quero o melhor pra cada um de vocês. Eu me sinto muito feliz vendo as outras pessoas felizes. Meu amor é do mesmo jeito, né, meu anjo? É sim. Me ingeram as minhas 33. Eu não me gosto de repetir esse versículo. O verso 3. Que o Senhor diz, Cama-se a mim, respondente aí, coisas grandes e firmes que não sabe. Então, temos que sempre estar clamando a esse Deus lindo, né? Porque só ele sabe o que é melhor pra nós. E o momento dele preparar aquilo que a gente almeja, né, da parte do Senhor. Estamos aqui agora, né? Mostrando a nossa rotina aqui, dentro do possível. Sempre que dá, a gente tá postando algo pra mostrar a vocês. Mas, nosso Deus é Deus de surpresa. Quem sabe, nosso Deus pode preparar algo diferente que a gente possa mostrar a nossa rotina pra vocês. É isso aí. Espero que vocês gostem, né? A nossa rotina por aqui. E depois a gente continua mostrando mais um pouco. Tchau. Tchau.